CAPÍTULO IV. DAS DIRETRIZES GERAIS Artigo 25. A organização curricular do curso de graduação em Educação Física deverá abranger atividades integradoras de aprendizado, com cargo horário flexível inserida nas atividades determinadas no PPC do curso, tais como A Línea A. Seminários e estudos, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da IES e diretamente orientados pelo corpo docente da mesma instituição, podendo ser acoplados ao ensino das disciplinas A Línea B. Práticas reais articuladas entre os sistemas de ensino, saúde, esporte, lazer e instituições oferecedoras de atividade física, de modo a propiciar vivências, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos A Línea C. Atividades relacionadas ao uso de tecnologias de informação e comunicação visando a aquisição e apropriação de recursos de aprendizagem capazes de ampliar a abrangência com os objetos de aprendizagem, interpretar a realidade A Línea D. Atividades vinculadas ao trabalho de conclusão de curso deverão versar sobre tema integrante da área de intervenção do graduado, desenvolvido sob a orientação acadêmica de docente do curso, ser defendido publicamente e sem destinação de cargo horário específica Artigo 26. O processo avaliativo do curso de graduação em Educação Física, além dos aspectos já dispostos e nesta resolução, deverá integrar a avaliação do egresso por meio de sistema institucional desenvolvido pelas CIES que ofertam o curso Artigo 27. A implantação e desenvolvimento das DCNs do curso de graduação em Educação Física deverão ser acompanhadas, monitoradas e avaliadas, visando a seu aperfeiçoamento Artigo 28. O curso de graduação em Educação Física em funcionamento terá o prazo de dois anos a partir da data de publicação desta resolução, para implementação das presentes diretrizes Artigo 29. Os graduandos em Educação Física, matriculados antes da vigência desta resolução, têm o direito de concluir seu curso com base nas diretrizes instituições anteriores, podendo optar pelas novas diretrizes, em acordo com as suas respectivas instituições, e, neste caso, garantindo as adaptações necessárias aos princípios das novas diretrizes Artigo 30. As instituições de educação superior poderão, a critério da organização do projeto pedagógico-curricular do curso de Educação Física, admitir, em observância do disposto nesta resolução, a dupla formação dos matriculados em bacharelado e licenciatura Artigo 31. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a resolução c.n.i.6 nº 7, de 31 de março de 2004, a resolução c.n.i.6 nº 7, de 4 de outubro de 2007, e demais disposições em contrário Artigo 30. M hermano Henrique Artigo 35. M Obrigado.